Boa noite! Olha, hoje eu tenho novidades incríveis pra você, empreendedor. Vamos falar de estratégias na hora da negociação. Coisa importantíssima. Pode pegar papel e caneta, que eu amei e já começou. A Carol Portilho vai te mostrar como fazer aquela cara de pôquer, sabe? Pôquer fez. Tô brincando, mas ela vai te mostrar como você deve reagir na hora da negociação, porque tem estratégia pra isso. O que a gente precisa ficar atento? Quais as posturas que a gente deve tomar na hora de uma negociação? Você quer ser bem-sucedido? Então confere. Pessoal do canal Empreender, aqui é a Carol Portilho, eu sou experta em comunicação e linguagem corporal. E hoje eu vim falar sobre negociação. E aí, você negocia muito? Passa o dia lidando com clientes, reuniões, até mesmo conversas com os colaboradores, porque acaba que a gente negocia o tempo todo, o dia inteiro, com todo mundo, né? Pois é. Só que eu quero saber se na negociação você observa o outro. Você sabia que essa pode ser a melhor estratégia numa técnica de negociação? É você começar a observar quem está à sua frente. E eu, como especialista em linguagem corporal, venho te contar um segredo que o seu corpo, ele fala. Na verdade, ele não fala, não. Ele grita e te conta o mais. Ele é fofoqueiro. Ele entrega tudo o que você está sentindo. Só que quem está à sua frente, também. Sempre coloca aqui dicas para você se comunicar melhor e isso é muito importante. Só que uma estratégia de negociação é você, sim, observar quem está à sua frente. E a partir dali, você tomar a sua melhor decisão. Como, por exemplo, na hora que você está conversando com o cliente, você observar quando você diz o preço. Você observa que o corpo dele chega para trás. Já aconteceu? Você está ali conversando e tal, a pessoa está gostando muito do seu produto, ela está assim, não, eu gostei muito, muito legal. Olha o corpo dela como está para frente. Aí quando você fala o preço, a pessoa, ah, sim, tá. Eu vou pensar, vou analisar direitinho, a pessoa joga um pouco para trás. Por que o nosso corpo, ele fala? Nós nos aproximamos daquilo que a gente gosta e nos afastamos daquilo que a gente não gosta tanto. Então, é importante você observar essa movimentação. Porque, às vezes, na hora que você falou o preço, o corpo dele continua para frente. Ok, ótimo, você não precisa oferecer aquele desconto que está aí na carta da manga. Agora, se você percebe que disse o preço e ele teve algum movimento, como chegar para trás, ou até mesmo um braço cruzado, sabe, já ouviu falar? Ah, mas quer dizer que braço cruzado a pessoa está fechada? Nem sempre. Você vai ter que observar o contexto que a pessoa está. Como, por exemplo, um frio pode fazer as pessoas cruzarem um braço, porque, sim, é uma postura que a gente toma quando nós estamos sentindo um frio, é confortável, portanto, a pessoa pode estar cansada. Uma pessoa que for muitas horas em pé, por exemplo, ela cruza os braços dela como uma busca por conforto. E pode ser, sim, que ela esteja fechada. O que você precisa analisar é buscar mais informações sobre aquilo dali. Então, se você percebe, por exemplo, a pessoa está com o corpo atrás, ainda fecha o braço, opa, você tem aí duas informações. E aí, mais uma dica que você tem que observar também, sabe o que é? A face. Por quê? Através das microexpressões faciais, você consegue saber o que o outro está sentindo. Mas aqui, rapidinho, uma dica. Olha só, isso aqui é desprezo, ó. Já viu aquele sorrisinho de lado? A pessoa está falando, ah, muito bom. Isso aqui você tem que dar uma atenção danada em todas as suas relações. Não são só relações comerciais e negócios, não. É uma emoção que, sim, a pessoa tem um desejo pela superioridade. Então, você tentar entender. Espera aí, ela está tentando ser superior, ela desprezou o que eu disse, será que eu falei que ela não gostou? E dali, você busca informações para você ficar mais inteligente nesse momento da estratégia da negociação. Se ela está gostando ou não. E o corpo, a pessoa que está na sua frente, ela está ali dando várias informações. É só começar a observar. A grande questão é que muitas vezes a gente vê e não enxerga. Só que a diferença é clara quando você observa. Então, fica o convite e comece a observar quem está à sua frente. Valeu! Você gosta de um bom vinho? Você saca aquelas questões fundamentais como tipos de uva, o tipo de blend. Essas questões são muito importantes na hora da escolha. Para alguns, a região sul do país é o destaque na produção. Tem gente que acha que o centro-oeste está conquistando espaço e proporcionando uma deliciosa experiência. Você vai fazer agora uma incursão nesse mundo das vinícolas com a Camila Xavier. Quando o assunto é vinho, a região sul do Brasil é destaque. Mas o que poucos sabem é que o Distrito Federal, por causa da variação de temperatura, também pode nos proporcionar uma deliciosa experiência. Aqui é um lugar bem promissor, diferente da Serra Gaúcha, que tem a sua característica que o clima é totalmente diferente. Na época da safra é seco, então isso favorece muito a qualidade da uva no final. E com todo esse potencial, está em construção um projeto inédito no Distrito Federal. A ideia veio de amigos, foram se reunindo e começaram a plantar a uva para vinho. E todo mundo ia fazer uma pequena vinícola. E nessas reuniões foi se juntando as pessoas, foi se juntando os amigos aqui, e resolvemos fazer uma vinícola só para os 10 produtores. Hoje nós temos aqui na Vinícola Brasília o que tem de melhor de equipamento no mundo. Então só houve essa junção para ter uma melhor qualidade em todo o maquinário, em toda a parte de recepção, esmagamento, desengasse e prensa do vinho. Ronaldo Triaca, outro sócio da Vinícola Brasília, conta que o local também vai prestar serviço de vinificação para outros produtores, incentivando assim a atividade na região. Já tem alguns produtores já implantando vinhedos, contando com o processo de vinificação aqui para fazer seus vinhos próprios. Então é mais uma mola propulsora para realmente essa atividade de produção de vinhos finos realmente cresça e se torne referência aqui na região. A Vinícola promete produzir vinhos finos e de qualidade, feitos com uvas das 10 famílias de sócios, um blend especial de uvas. É bem peculiar esse modelo, não conheço outro parecido, onde se juntam 10 produtores com propriedades individuais e esses vinhos se misturam depois em forma de blends. Cada propriedade é um micro terroir, então vai ter uma característica especial daquele vinho. Quando se juntam, eles ficam mais especiais ainda. A Vinícola terá capacidade de até 400 mil litros de vinho por ano. São mais de 100 tanques de inox para absorver toda a produção em quantidades variadas. Aqui a gente tem o Xirá, a gente tem o Marcelã, a gente tem o Tempranilo, a gente tem o Sauvignon Blanc e vai ter também o Chardonnay. Ao todo são 15 variedades. Um empreendimento como este contribui para a geração de empregos na região, podendo beneficiar também até quem é de fora da capital. Eu acredito que a gente trabalhando aí na faixa de 600, 700 mil garrafas ano, isso vai dar uma movimentação grande na região, tanto na parte de anoturismo, na parte de restaurantes, na parte de visitações às propriedades. E os empregos aqui vão aumentar muito, porque a gente tem uma cadeia em escada muito grande, de atendentes, de barman, de sommelier, de chefes de cozinha. E isso vai agregando cozinheiros, cozinheiras, transporte. Então a região vai agradecer muito. Um empreendimento desse hoje gera muito emprego, gera muitas famílias que vieram de fora, como alguns dos nossos funcionários vão ter que vir de outros estados para o Distrito Federal. Todos os dez sócios, em um ato simbólico, plantaram suas mudas de uva, uma pequena amostra do que eles têm em suas propriedades. E que vai ficar registrado, elas vão crescer e vão estar ali para o futuro para a gente poder compartilhar isso com as pessoas que vierem aqui conhecer. Aqui as pessoas vão poder enxergar um pouco do que é a parte de campo, dessa tecnologia, que é a tecnologia da dupla poda. Então basicamente essa é a ideia de ter esse vinhedo aqui junto à vinícola. Com previsão de inauguração para o segundo semestre deste ano, o empreendimento foi projetado tendo como referência a capital do país. Os arquitetos pensaram muito em todos os ícones de Brasília, como o Palácio Planalto, a Mansão dos Arcos, a STF, parte do Congresso. Então a fachada da vinícola Brasília é essa mescla que tem em Brasília, o concreto, os tijolinhos e o espelho da água, que é o Congresso. Então foi tudo pensado em uma mescla de todos os ícones que nós temos em Brasília. A vinícola Brasília veio para fazer essa mescla, já dos sócios, com os 10 sócios, com os 10 vinhedos, são os 10 terroirs diferentes. O empreendimento possui uma área de 6.500 metros de extensão. Aqui na parte de cima vai ser construído uma loja. Ao lado, ali nos arcos, vai ser o Wine Bar. Aqui na parte de baixo, vamos ter uma adega subterrânea. E lá atrás, nos fundos, vai ser a indústria de vinho. Um total de 2.000 metros de área construída. Com certeza, o visitante vai ter uma experiência aqui completa. Vai aprender como se elabora um vinho, visitando aqui a parte da vinícola, da indústria. Mas também a parte da cave, onde ficam nossas barricas, nossas garrafas. E também o espaço da loja, do Wine Bar. Nós teremos um Wine Bar aqui funcionando diariamente. Espaço para eventos. Então, um programa enoturístico completo. No próximo bloco, eu vou conversar com um gaúcho gauchíssimo. O nome dele é Gilberto Zorteia. Ele realizou o sonho de criar um cantinho gaúcho em Brasília. Eu já vou contar a história dele para vocês. Não sai daí! Existe um cantinho gaúcho em Brasília. O meu convidado de hoje é Gilberto Zorteia. E ele não brinca em serviço. Roupas típicas, vestido a caráter, esse gaúcho de 45 anos, nascido em Erestim, abriu aqui na capital a costelaria gaúcha. Para ele, a realização de um sonho de adolescente. Ele conseguiu juntar duas paixões, a culinária e a vida rural. O objetivo é levar à mesa o melhor da tradição dos pampas em um sabor único. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Muito prazer em ter você aqui. Prazer é meu. Conta para mim, primeiro, por que você escolheu Brasília para abrir a sua empresa? Olha, quando eu vim em Brasília, meus sonhos eram outros, né? Eu vim aqui na época para fazer a faculdade de Relações Internacionais, que era a única capital que tinha esse curso. Olha, que interessante! A vida foi tomando outros rumos, né? Peraí, mas você veio para estudar na AGV ou você veio fazer Rio Branco? Não, eu vim para fazer vestibular para a UNB, né? Para a UNB. Que era a única universidade no Brasil que tinha o curso de Relações Internacionais da época, né? Isso em 1996, né? E a sua ideia era ir para o mundo? Exatamente, conhecer o mundo. E aí você chegou em Brasília e se apaixonou? Me apaixonei por Brasília, acabei constituindo família aqui, aí me enraizei por aqui, né? E aí decidiu ser empreendedor e não mais diplomata? Olha, a vida do empreendedor já estava no meu sangue, no meu DNA. Eu acabei começando a empreender. Meu primeiro empreendimento foi no Conjunto Nacional, em 2001. E de lá para cá... O que era que você tinha em 2001? Eu montei uma loja de chocolates de gramado. Era um quiosque, na verdade, não era uma loja, né? Sim. E aí isso foi em 2001. E aí depois, já foi direto para a constelaria? Não, eu acabei indo para o ramo de vinhos, né? Fui representante comercial de várias vinícolas, inclusive muitas importadoras, né? Durante 15 anos. Eu me formei na primeira turma de sommelier da UPS. E depois acabei abrindo uma loja de vinho, que essa loja de vinho acabou se transformando num wine bar. O wine bar virou um restaurante. E depois, enfim, veio a pandemia e tive que me reinventar. Ah, então a constelaria nasceu na pandemia? Sim. Conta para a gente. Na verdade, na primeira onda da pandemia, né? Existia a necessidade de sobreviver e a comunidade tinha a necessidade de se alimentar. Claro. E a coisa que eu sempre mais tive, assim, condições de fazer o conhecimento, melhor dizendo, era churrasco. E eu sempre gostei muito de assar a costela fogo no chão, tanto que eu tenho registros, né? A primeira vez que eu fiz a costela fogo no chão aqui em Brasília foi em 1997. Aham. Aí eu comecei... Isso é uma coisa que você já fazia lá em Elixim? Não, não. Eu comecei fazendo aqui no CTG Jaime Caetano Brown. Ah, sim. Que, inclusive, tem uma tradição. Atualmente, todo primeiro domingo do mês, eles fazem a costela fogo no chão lá. Aham. E eu fui da... Eu dancei muito tempo na Invernada Artística do CTG. Depois acabei... Nossa, o Gilberto, gente, é multifacetado. Realmente, a pessoa veio para Brasília para fazer relações internacionais e aí, de repente, foi fazer, foi trabalhar com tradição e comida, vamos dizer assim, porque é um ótimo negócio isso, né? Você trouxe algo que já estava no seu sangue, você tem a coisa da dança e esse visual todo bem tradicional, gaúcho, e ainda tinha uma quedinha pela culinária. Você sempre gostou de cozinhar? Na verdade, não é que eu gostei, eu tive que aprender na marra. Eu brinco, na verdade, mas eu sou de uma família muito simples, lá do interior do Rio Grande do Sul, e é no interior mesmo, na roça, eu nasci de parteira na casa que eu nasci, que meu pai nasceu e faleceu dentro da casa que ele nasceu, com 88 anos. Que incrível. E eu tive que sair de casa com 11 para 12 anos para estudar, então eu tive que aprender a cozinhar para poder comer, né? E então, sempre tive que estar ao lado do fogão fazendo a minha comida e, evidentemente, hoje em dia, inclusive, nos últimos anos, com a evolução da tecnologia, o YouTube ensinou bastante, né? Embora aprendi muito com sua colega Ana Maria Braga também, mas eu sempre gostei de cozinhar e, principalmente, assar churrasco, né? Assar churrasco, Tchê. E aí, na pandemia, você resolveu fazer disso um negócio? Na verdade, eu não comecei com essa intuição, eu comecei para sobreviver mesmo. E, tanto que eu comecei com 10 costelas embaixo de uma árvore, sem estrutura nenhuma, sem perspectiva nenhuma. No mesmo lugar que está até hoje? Não. Eu comecei a 1.500 metros abaixo, bem próximo à ponte JK. Eu aluguei o clube por um final de semana para testar, aí deu certo, aluguei por um mês, depois aluguei por um ano. Mas foi orgânico? Como é que foi a propaganda? Você botou uma faixa? Era uma faixa, eu distribuía faixas, né? De madrugada, depois recolhia no final do dia. Sim. Você ia lá de madrugada, distribuía faixa, aí ia, comprava costela, fazia o buraco, você mesmo fazia tudo? É, eu comecei sozinho. Aham. Aí depois, devagarinho, conforme foi, e fazia só costela, aí conforme foi... As pessoas passavam de carro... Isso, eram drive-thru. E paravam, drive-thru, gente, drive-thru de churrasco, costela na pandemia. Era drive-thru de take-out, né? Aham. Aí depois, conforme foi evoluindo, aí eu comecei a fazer os acompanhamentos também. Aí eu comecei a melhorar a estrutura para poder dar um pouquinho mais de asepsia, digamos assim, para a população perceber que ali eram manipulados com alimentos com mais segurança. Eu contratei uma empresa... Ainda mais na época da pandemia, que era uma neurose, todo mundo com medo de tudo. É, e logo em seguida eu contratei uma empresa de nutricionista para me dar umas dicas. E aí você já foi profissionalizando o seu negócio, que começou pequenininho e rapidamente. Em quanto tempo ele escalou? Porque agora virou um restaurante. Sim, sim. Hoje a gente serve uma média de 20 toneladas de costela por mês. Como assim? 20 toneladas de costela todo mês? Por mês. E tem pouco tempo isso. Quanto tempo tem o seu negócio? Eu comecei lá embaixo da árvore há dois anos e meio. Gente, em dois anos e meio você começou fazendo tudo sozinho, botando a faixa, assando debaixo da árvore. E hoje você vende quantas toneladas? 20 toneladas por mês. Gente, está de brincadeira. Pá, guribas, que sucesso estrondoso. E hoje eu tenho 60 servidores lá. 60 funcionários. Colaboradores. Colaboradores. Coisa linda, coisa linda. Que história. Olha, a pandemia tem dessas também, né? Muita gente sofreu, mas muita gente também conseguiu se reinventar de uma maneira linda. Eu acho que o grande diferencial do empreendedor é ver as oportunidades, né? Conseguir ver a oportunidade, independente do setor, seja no setor de alimentação, qualquer outro setor de imóveis, enfim. Sim, mas vamos combinar que o seu deu certo demais. Por que você acha que deu tão certo? Tem algum diferencial, algum segredo aí? Você tem, Gilberto? Conta pra gente. O grande segredo é você estar dentro do teu negócio. Você aceitar críticas, né? Mesmo que sejam... Evidentemente que praticamente os feedbacks são todos construtivos, né? Mas você tem que absorver isso e gerenciar eles, né? Dá um exemplo. Você recebeu alguma crítica que você falou, ai, meu Deus, preciso me ajustar aqui? Sim, eu recebi várias críticas. Por exemplo, sim, pra mim um dos melhores acompanhamentos do churrasco é a maionese. No início, eu tava pecando na maionese. Mas aí eu fui, comecei a fazer, na época minha mãe estava viva ainda, por telefone, ela me deu alguns toques com relação à quantidade de vinagre, pra adicionar maionese. Outros, por exemplo, no início, quando eu comecei, eu vendia a costela com osso. Aí, logo em seguida, alguns toques de alguns clientes, eu passei a vender ela desossada. Foi aprimorando. Foi aprimorando. Hoje, qual é a receita que você... qual é a que mais vende? Hoje, o top 3 lá, evidentemente, primeiro é a costela, o segundo é um croquete de costela, que eu uso a costela que fica grudada no osso, que não tem como levar à mesa. Então, eu raspo ela do osso e faço o croquete. E terceiro é o arroz de costela. Hoje, nós somos os top 3. São as variações do mesmo tema e sucesso total. Quantas pessoas, mais ou menos, no fim de semana, vamos dizer assim? Quantas pessoas passam por lá? Sexta e sábado, domingo, hoje, a gente atende uma média de 1.200 pessoas. Você está de brincadeira, Gilberto. 1.200 pessoas. Ontem, nós atendemos 814 pessoas. Que coisa incrível, que sucesso. Que bonita pessoa que está em casa. Ó, você também pode fazer aí, começar você mesmo. E o negócio dá bom desse jeito. Vamos dizer que deu bom. Em dois anos e meio, você realmente deu aí uma escalada. Impressão. Está de parabéns, Gilberto. E olha, depois de uma certificação que eu recebi no laboratório de São Paulo, agora recente, virão coisas novas e bem maiores. Conta! Queremos saber das novidades. O que está vindo? Então, na verdade, quando eu comecei lá embaixo de uma árvore, na verdade, eu achava que eu só daria certo, enquanto houvesse a pandemia, que os restaurantes não reabrissem, né? Dado, acabado essa pandemia, as pessoas não iriam continuar indo lá, comprar costela, etc. Aí eu pensei em industrializar essa costela já depois de assada para vender em supermercado, né? Aí eu mandei algumas amostras para um laboratório em São Paulo, para ver qual o shelf life que é essa costela depois de assada. Qual o quê? O shelf life. O shelf life é o prazo de validade na prateleira. Aí eu mandei, eu cortei, porcionei a costela, ultracongelei, embalei a vaca, mandei para o laboratório e eu recebi algum shelf life de 180 dias, seis meses, né? Uau! Depois de ultracongelada e embalada a vaca. E estava, inclusive, já me preparando. Eu tenho alguns conhecidos, meus são donos de redes de supermercado aqui em Brasília, como eu fui representante comercial há muitos anos, né? Então, eu tenho esse trânsito, né? Tem o networking também. As coisas não dão certo do nada, assim. Não é mágica, né? O cara já está há muitos anos aqui também fazendo ali um networking. É, isso faz parte, com certeza. Aí, um belo dia eu conversando com o executivo de uma multinacional, comentei com ele a respeito do projeto. Inclusive, ele foi uma das cobaias, quando eu ultracongelei, embalei a vaca, mandei para a casa dele para ele... Que sorte é dele! Cobaias de um monte de delícias chegando na casa para ele provar. É, na verdade, eu escolhi dez empresários em Brasília e mandei uma amostra para cada um para eles regenerarem na casa deles. Eu mandei uma cartinha como regenerar, né? Depois de ultracongelado. E como é que faz essa regeneração? É, você pode regenerar de várias formas. Uma delas é a mais habitual em casa, é você botar água, a hora que a água estiver fervente, tu coloca a embalagem da carne embalada a vácuo dentro, na hora que ela esquentar, você abre e ela está pronta para servir. Inclusive, você sente o aroma da fumaça. Eu conversando com ele, agora uma conversa bem recente, ele falou, ó Gilberto, se você tem um produto com prazo de validade de seis meses, você pode mandar para qualquer lugar do Brasil, você pode vender em qualquer rede de supermercado, não só na de Brasília. Aí eu pensei, falei, ó, vem cá, se eu posso fazer isso vendendo na rede de supermercado, eu posso também abrir uma franquia. Sim. Então, em breve nós abriremos a primeira loja em Brasília, num shopping, para participar da ABF, né, que é em junho. Eu tenho que estar com a unidade estabelecida há seis meses, né, então a previsão de eu abrir essa primeira loja agora, na primeira semana de dezembro, para até junho já estar com o prazo de seis meses, para poder participar da ABF, né. Que maravilha. E vender as franquias. Aí, evidentemente, eu vou ter que montar uma grande, uma unidade de produção, né, para poder ultracongelar. Ah, tá, agora, então vamos falar das dificuldades, porque deve ter, para você escalar desse tanto, você teve que treinar a gente, você teve que ter um financeiro também para projetar essa, né, essas franchises, essas franquias, isso tudo. Então, conta para mim do, da pedreira que você teve que quebrar. Com relação à ampliação da costelaria, na verdade, a costelaria, ela era para continuar no mesmo espaço onde eu comecei embaixo de uma árvore, né. Mas, em função de algumas pessoas, até tem um grande amigo meu que postou, um dia eu imprimi, é um print de Instagram, eu tenho ele ao lado do meu espelho, no meu quarto. Diz que, quando Deus está contigo, até as crianças que tentam te atrapalhar te ajudam, né. E isso é uma grande verdade. E como eu, quando eu estava nesse espaço onde eu comecei lá em julho de 2020, eu comecei a, evidentemente, crescer, prosperar, investir no negócio. E começaram a crescer o olho. E eles tiveram uma infelicidade, me mandaram uma mensagem muito desagradável no dia que minha mãe faleceu. Aí eu pensei, poxa, eu comecei sozinho aqui embaixo de um pé de árvore. Eu vou achar outra árvore para eu recomeçar. E vim a pé, eu sabia que eu não podia perder o referencial do acesso à ponte de atacar. Eu vim a pé, passei por vários clubes, até chegar no clube do Rotary, onde eu conversei com o presidente do Rotary. Ele me aceitou de braços abertos. E aí, ali eu comecei a montar o projeto, que é onde está hoje, né. Hoje eu estou em uma área de 5 mil metros dentro do Rotary, né, com uma mini fazenda. Tem mini animais, as crianças podem andar de pônei lá. E isso tudo também é da sua estrutura? Tudo, né. Você montou essa estrutura toda. Além do restaurante, ainda tem pônei para a meninada passear. Construí uma igreja, uma capelinha para agradecer a Nossa Senhora da Salete, a qual eu sou devoto. Gente, mas como é que deu tempo de fazer isso tudo? Não tem nem dois anos e meio. E eu tenho, e lá já foram consagrados dois casamentos e já tem mais alguns agendados. Que maravilhoso. Gente, isso é um empreendedor realmente com a cabeça aberta, vamos dizer assim, porque o céu é o limite, né. Aliás, nem o céu é o limite, porque até Deus, sabe como é que é? Quando Deus quer, até quem quer atrapalhar ajuda? Exatamente. Adoro! Sabes que onde os mini animais dormem, o celeiro, né, e que é muito comum na Europa, principalmente na Holanda, né, os animais dormem no celeiro embaixo e o proprietário mora em cima. Então eu construí um apartamento para mim em cima do celeiro. Porém, um amigo meu vindo a Brasília, ele é de São Paulo, não queria se hospedar em hotel, pediu para arrumar uma pousada fora, eu arrumei no caminho do Padef, uma pousada. Uma pousada, um chalé, na verdade. E me despertou, eu falei, poxa, eu não vou morar em cima do celeiro, eu vou botar no AirBnB, então eu estou finalizando agora o apartamento, dois quartos, em cima do celeiro, que é para ficar mais... Para as pessoas terem a experiência imersiva completa. Completa, exatamente. Dos pampas para a capital. Aí a sala e a cozinha estão quase totalmente imobilizadas, são móveis da década de 60, aí só quarto e banheiro, que aí é padrão hoteleiro, né, dá conforto para os óculos. É, mas você também não é bobo não, né? Você faz a coisa toda muito tradicional, mas tudo top, né? Padrão top. Mas você não me falou dos problemas, me conta dos problemas, porque deve ser difícil treinar esse pessoal todo, conseguir autorização, conseguir esse selo. O que foi mais difícil até agora? Olha, até agora não vi dificuldade nenhuma. Eu, assim, inclusive fui, fomos contemplados, né, o trecho 3 do setor de Clube Sul, que era o único trecho que não tinha acesso direto da pista da Ponte de Otacar. Agora o DR construiu o acesso para ter uma acessibilidade melhor, não só a costelaria, como as demais... Como é o nome daquela santa que você falou? Nossa Senhora da Salete. Nossa Senhora da Salete, eu vou virar devota, porque realmente essa é poderosa. Até abriram uma entrada especial, um acesso... Não, para, não foi especial, foi para o setor de... Sim, eu não estou dizendo que você fez isso acontecer, eu estou dizendo que você teve intuição de escolher o lugar, de ir, você deve ser uma pessoa muito observadora, muito aberta, deve ter uma cabeça muito aberta mesmo para... Dá um segredo, conta o segredo. Para quem está em casa, querendo abrir o seu empreendimento, fala qual é o segredo. Primeiro, lê bastante. Lê bastante? O que é que você lê? Eu gasto hoje uma hora por dia com o Instagram, para seguir... Notícias. Não, para ouvir a Bílho Diniz, Marçal, pessoas... Tem mentores. Exatamente. Pessoas que fizeram, deu certo e você... Não adianta olhar para os pomos, tem que olhar para as águias. E o que é mais que você lê? A gente já está, infelizmente, terminando aqui. Eu ia ficar mais, pelo menos, umas cinco horas conversando com você, porque você tem assunto que não acaba mais. Mas, para finalizar, o que é que se você pudesse, então, dar uma dica para a pessoa, uma dica de leitura para as pessoas que estão te assistindo? O que é que você acha que fez diferença para você e pode fazer diferença para os empreendedores? É um livro fácil acesso, barato, talvez seja o principal livro que um empreendedor tenha que ler, Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem Mexeu no Meu Queijo. Muito bom. Obrigada, Gilberto. Obrigado a você. Foi um prazer conversar com você. Você que está em casa, corre para a livraria e compra Quem Mexeu no Meu Queijo, porque realmente deu certo para ele. E a Ave Dona Sala, Nossa Senhora de Salete, que proteja a todos nós. Amém. Amém. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.